Bom, vamos para a nossa coxinha. Isso. E não vai falar que eu falei da doença agora da coxinha, que vocês não estão também detalhistas, né? Vamos para a coxinha de mandioca com carne seca. A massa é uma massa que você pode usar com outros fecheiros diferentes. E sorrisões, bolinhas e... E tudo que você quiser. E aproveitar e comer e ser feliz. Isso mesmo. Para a massa a gente vai usar, olha, 3 colheres de sopa de azeite, 100 gramas de manteiga, 3 dentes de alho 2 cebolas picadas 1 xícara de chá de salsinha 200 gramas de mandioca cozida e espremida Pimenta Tempero em pó A gente vai falar já essa quantidade. Esse é aquele que vem no tubinho? Isso. Então é um tubinho. É um amarelinho. É. Depois, 1 xícara de chá e meia de leite 1 xícara de chá e meia do caldo de cozimento da carne 2 xícaras de chá de farinha de trigo E para o recheio 350 gramas de carne de sol que foi cozida, quer dizer, de salgada, cozida e desfiada 1 cebola, 4 colheres de sopa de azeite, de 1 a 2 tomates picados, 2 dentes de alho picadinhos, coentro, pimenta e 150 gramas de requeijão cremoso. Eu falando e você com essa delícia do meu lado? É, porque a gente tem que comer logo, porque senão fica no final, você dá uma mordidinha, sai correndo. Bem pensado. Entendeu? Fica sequinha essa coxinha. Fica sequinha. Fica sequinha. Congela bem? Congela super bem. Olha lá. Hum, mas é molhinha. Macia, né? Gente, olha essa textura, eu não devia ter provado isso agora. Gente, ela é muito macia. Por que que não fica maçuda? Ah, porque é só saber fazer. Hum, é muito bom. Não é boa? Gente, é devido. Hum, muito bom. Vamos embora. Vamos começar pela massa? Vamos começar pela massa? Então, pera aqui, ó. Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. O que você prefere? Tanto faz. O que você prefere? O negócio é muito bom. Eu tentei um pouco de recheio pronto. Você pode espremer ou não a mandioca, tá? Mas para não ficar pedacinhos, olha aqui a dica. Pega o líquido do cozimento da carne. Tá. Tem até uma gordurinha da carne aqui, você viu? Que vai dar sabor, né? Isso mesmo. O leite. Sabe o que deve ficar bom? O quê? Fazer recheado com palmito refogado. Essa massa é tudo, né? É muito boa a massa. Vamos pegar a mandioca. Pode ser batata ou mandioquinha também, tá? Aí vamos colocar aqui. Junto com leite e água. Leite e água. E a gente bate rapidinho. Bateu. Vamos liquidificar. Isso. Aí não fica nem um gruminho, né? É, não fica nem um pedaço. Eu acabei, eu falei, deixa eu fritar uma, assim a Cátia já come. Nossa, que é muito bom. Rapidinho, ó. Compronta. Aí não deu tempo. Só bate rapidinho. Como eu falo pro Vitor, ele não vai ficar muito na batedeira. Quanto tempo, Vitor? 15 segundos. E é 15 mesmo. Não precisa nem bater demais, né? Não, não precisa. Agora vamos lá. Rapidinho. Agora aqui, o que você vai usar? É azeite, manteiga. A quantidade de gordura de uma massa também é importante pra não estourar, né? Super. E a gente faz aquela massa que, na verdade, acaba não ficando muito dura. Então é óbvio, ela dá um pouquinho mais de trabalho na hora de fritar. Ah, mas é outra coisa pra gente comer, né? Tá ligado? Não. Não, você baixou demais. Ele desliga. Isso. Pronto. Aí. A cebola. A cebola. O alho. Olha. O alho. Você que criou essa massa? Foi. Eu vou pegando umas massas que eu conheço. Menina, muito boa. E aí a gente vai colocando. Muda pra cá, muda pra lá. Muda pra cá, muda pra lá. Entendeu? A textura dela é muito diferente das outras receitas, né? Eu acho que a gente teve uma também que eu fiz aqui de mandioquinha, né? Era muito boa, mas essa é mais cremosa ainda. Acho que a mandioca deixa uma textura diferente. Ela com molinha, né? Ficou muito boa. Você sabe que eu experimentei uma lá atrás, só que eu comi de frango. Ah, mas como tudo fica bom, né? Fica, fica bom. Fica ótimo. Aqui eu já posso pôr o temperinho. Tá. Olha, eu posso colocar aqui esse em pó. Pode colocar um meio tabletinho de caldo, de legumes ou de galinha. É que o tabletinho, gente, tem um pouco mais de gordura. É. Esse não tem gordura. Tanto faz. Mas não põe o tabletinho inteiro, tá? Tá, senão fica demais. Aqui já pode colocar a salsinha. A pimentinha. A pimentinha. Olha lá. Essa cebola você não deixa nem dourar, né? Não, só um pouquinho. Agora eu vou só desmanchar a manteiga. Uhum. Ó. Até vou ligar depois a outra panela ali atrás, porque ela já esquenta um pouco, né? E o legal de usar o recheio da carne seca é que a gente não tem o costume de fazer carne seca de salgadinho, né? Não, não tem. E é legal, porque tá gostosa. E eu comprei a carne seca mesmo, né? A carne de sol. Que é diferente. Que é aquela de colchão mole ou colchão duro. Uhum. Fui lá no Mercadão, que eu tinha aí na 25. Já foi lá e já comprou. Aproveitei e já comprei. Agora, ó, tá derretendo. Vamos colocar o líquido? Vamos. Tem que esperar ferver pra colocar a farinha, né? Isso, agora a gente vai ter que esperar ferver. Então, enquanto ferve, a gente faz o recheio. Isso, aí a gente pode pegar a tampinha que tá ali, ó, aqui embaixo. Deixa eu só fechar essa aqui pra não fazer medir. Aí a gente faz o seguinte, ó. E vamos deixar aí. A gente pega essa panela, põe pra cá. E a gente faz o recheio aí. Põe essa aqui, aqui. Isso. Aumenta o fogo. E vem pra cá. E vamos esquecer um pouquinho. Isso. Azeite. Azeite. A carne de sol, você salgou ela... Dissalguei. Na geladeira, né? Na geladeira. E outra coisa, não pode tirar muito sal. Não perde o gosto, né? Se tirar muito sal, fica aquela coisa de... Você não sabe o que você tá comendo. Parece carne normal. Não, fica legal, gente. Tá? Tá. Cebola. Isso. Eu tô com o óleo ligado aqui. A gente tem que pilotar o fogão, né? Tem, gente. Literalmente. Cebola e alho. Aqui eu consigo quantas coxinhas? Porque o tamanho que você fez é grandinho, hein? Olha, uma receita, ela não tá muito, muito grande. Uma receita você vai ter mais ou menos da coxinha grande, umas 40, 45. Ah, mas é bastante, gente. É. Não é daquela de festa. Ela tá ali, Kátia. Aqui, né? Ela vai tá ali mais ou menos a maiorzinha. Essa aqui que você comeu. Quer mais uma? Eu quero. Pegar mais uma. Olha, pega mais uma. Pegar mais torradinha, que eu gosto muito. Ela tá mais ou menos aqui com umas 25 a 30 gramas. Mas 30 gramas, desculpa. 30, 40 gramas de massa. Essa textura é um absurdo. É. Olha, que delícia. Hum, muito bom. Eu tô com água na boca. Aí você come o outro. Vamos fritar o alho e a cebola. Fritar o alho e a cebola, colocar o tomate. Olha aqui, rapidinho. Aí eu vou deixar esse potinho aqui, eu vou colocar o meu recheio frio que eu não trouxe. Ah, tá pra gente usar. Isso. Depois, já coloco a carne. Você não pode ficar demais, né? Não. Olha, a carne, se você quiser fazer ela com um queijinho de coalho, também pode, mas a gente resolveu fazer com requeijão. Mas com um queijo de coalho, ela vai mudar a característica, não vai fazer um cremãozinho, né? É, eu acho que seria legal assim, você pode pegar o queijo de coalho, depois o recheio pronto, pica o queijo de coalho e mistura no meio. Ah, tá. Tá? Mas não vou deixar o pedacinho lá dentro, como a gente faria, né? Não, só dá uma picadinha bem, pica bem o queijo de coalho, Kátia. Tá. E aí coloca depois da carne fria. Tá bom. Ó, agora vamos dar uma... É preciso colocar antes, derrete, né? Isso. Ó, já deixei o seu recheio friozinho aqui. Ah, muito obrigado. Isso dá pra gente usar. Ó, essa aqui já tá quase fervendo. Enquanto isso, nossa carne tá aqui, ó. Tem gente que erra na hora de refogar a carne de sol, a carne seca, na verdade, porque deixa muito ressecadinha, né? Não pode. Você mastica e parece que não consegue quebrar fibra, né? Porque também uma cozinha demais, aí outra carne seca, ela já tem a falta de gordura. Na hora que vai refogar, se não pôr óleo, não tem jeito. Não tem como fazer, gente. Olha, tá pronto. Aí coloca só o coentro. Pra quem não gosta de coentro, coloca a salsinha. Um pouco de coentro. Não ficou com muito coentro, ficou uma delícia. Não ficou, né? Não, ficou ótimo. Sim, eu acho que a quantidade também, não é? Às vezes a gente acaba discriminando o ingrediente pela quantidade que a gente coloca. Colocou demais. Quando aqui esfriar, vamos levantar aqui e segurar pra câmera poder mostrar. Tá vendo como ele fica úmido? Opa, abaixei a única colher. E fica compactadinho pra umidade. Isso aqui é só você pegar agora, pegar um prato de arroz e feijão, colocar do lado. Olha, e não sobra pra ninguém. Esquece. Agora a massa. Quer passar pra cá? Vou só pegar um... Um paninho, ó. Isso. Porque aqui tá quente. Pera lá, vou inverter. Porque senão mesmo... Eita, caiu sozinho o seu casco. Ah, a montanha. Seu casco, era hora apaga a luz, hora vem mexer na pia. Tá triste, hein? Seu casco, ele é bom, né? Seu casco, é... A gente não tava nem fazendo maldade. Não. Acho que é por causa da coxinha, eu devia estar afim de comer a coxinha. É verdade. Ó, tá quase levantando fervura. Tem que esperar levantar fervura, gente? Se a gente... Viu? Tô falando. E o bichinho tá bravo. Ó, tem que esperar levantar a fervura pra gente colocar de uma vez a farinha. Aí tem gente que vai achar que é muito pouca a farinha. Mas ela tem que ficar cremosinha mesmo, né? É, porque se você quiser cunhar ela um pouquinho mais firme, você pode colocar duas xícaras de um quarto. Ah, gente, amor, muda a textura. Só que dá dó, né? Muda a textura. Só que é muito bom pra se modificar. Também acho, ó. Eu vou abrir o pacotinho aqui, tá? Pode. Você já vai modelar a coxinha? Não, eu vou deixar pra você modelar. Olha lá, ó. Soltou. Olha lá, soltou do fundo. Aí você tem que cozinhar um pouquinho, tá, Cátia? Tá, deixa de cozinhar um pouquinho e depois leva pra mesa pra sovar, né? Isso, leva pra mesa. Olha que massa bonita. Fica linda. Olha. Gente, recheia com carne seca só? Não, com tudo que você tiver graça. Com o frango, com o que você quiser. Olha que massa. Um pouco com cada recheio. Massa fica lisinho, ó. Fica bem legal. Tá? Tá. Soca um pouquinho. Isso. Agora, como que a gente modela? A gente tem dificuldade, né, pra modelar? Olha, mas é fácil. Eu peguei o recheio, você tá vendo que tá com aqui, tá com requeijão já. Tá, você já misturou o requeijão depois de fria a carne, né? Eu acho que essa massa, tenho certeza, pega ela, sova, embala num papel filme, não põe no saco plástico. Tá. Papel filme, põe na geladeira. Trabalha com ela gelada. Por que gelada? Gente, pra ela ficar mais firme. Isso. Porque ela é bem cremosinha. Você vai ver que em casa, se você não colocar na geladeira, você não consegue fazer assim com essa facilidade, não. Aí você vai ter que abrir aqui. Ó lá. Coloca o recheio. Gente, isso é bom. Precisa pegar uma colherzinha menor, né? É, não tem aqui, né? Não, mas tudo bem. Aqui vai, ó. A gente faz assim. Olha, pra deixar bem compactadinho esse recheio. Isso. E vai fechar. Opa. Aí você vai aqui. Você acaba empanando de que jeito? Você passa duas vezes na farinha de rosa? Eu passo, quer que a gente empana? Não, não tem aqui. Ué, mas cadê o ovo e a farinha de rosca? Eu trouxe. Não sei. Tava no carrinho. Ih, não entrou. Aí você passa no ovo inteiro ou sacada? Ovo inteiro. Ovo inteiro. Depois farinha de rosca. Aí volto pro ovo e volto pra farinha de rosca? Isso. Duas empanadas, gente. Pra ficar a casquinha grossinha e não estourar o salgadinho. Isso mesmo. E congela bem, né? Ó, agora você tem que fazer com ela devagarzinho. Pra modelar. Porque ela é molinha, tá? Congela em aberto. Aí você agora é só empanar, tá? Gente, ovo batido, passou no ovo, passa na farinha de rosca, volta pro ovo, volta pra farinha de rosca. E eu comendo a massa, ó. Isso. Agora? Bom, eu já comi duas. Hum. Sobrou duas. Aí eu vou fritar essa daqui, ó. Como eu gosto muito desses meninos, eu vou compartilhar. Vai compartilhar? As minhas coxinhas. Quer compartilhar uma quente aqui da texta? Com o Gian Giovanni. Vem cá, menino. Vocês gostam de coxinha? De salgadinho? Mas bem, né? Agora, né? Perdeiros, como são? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Parabéns. O cheiro tá... Obrigado. Tudo bem, Giovanni? Como você... Você tá mais moço? Como vai? Tudo bem? Beleza? Bom prazer. Não, é estatura, né? Eu parei de fazer aniversário faz tempo. Ah, é? Tá nos 22 ainda. O cheiro tá excelente. Veja. Vem pra cá, vem pra cá. Veja o que vocês acham dessa coxinha. Vamos experimentar, né? Ah, quer o papelzinho? Ah, é o indelicado? Não, me dá aqui mesmo. Tem que ter a massa. Não, dá aqui. É que a gente não... A gente come direto, sabe? Será que tá quente, não? Olha. A gente já pega direto na mão. Eu também faço a mesma coisa, já. Olha isso. Olha que cremosinho. Hum. Não é bom demais? Hum. Delíquo, né? Não é? A gente não pode falar que tá bom, senão todo mundo vai querer, né? Mas a gente vai comer tudo, não vai sobrar, infelizmente, pra muita gente. Mas dá pra pessoa fazer em casa e vai ser um sucesso, não vai? O melhor nome do chefe? Jurandir Afonso. Jurandir, vou precisar de oito, tá? Tá bom. Oito vai ser pouco, vamos passar pra você. É verdade. Jura, quem quiser saber dos seus cursos? Bom, é só entrar na internet, tem o Facebook Jurandir Afonso. Tá. Entra lá, que a gente coloca toda a programação, tudo direitinho. Olha, jurandirafonso.com.br? Não, é só Jurandir Afonso. Ah, no Facebook. É no Facebook. Ah, tá. Facebook.com.br jurandirafonso. Isso. Que delícia. Não é bom demais? Nossa senhora. Vocês podem acabar de degustar essa delícia, eu vou fazer uma hora e volto pra gente participar dessa bati. Fechado. Tchau. Aproveito, que essa coxinha é ótima. Beijo. A coxinha do Jura.